Primeira placa com referência onde a gente está indo. Tá horrorosa? Tá horrorosa. Tá bem sinalizado, meu irmão. Mas deu pra entender que a cidade ainda exista. É, também. Mas eu já mandei uma mensagem pra pousada, ele está esperando. Ai, gente, quem manda mensagem pra pousada? Que a gente está chegando. Eu tenho o WhatsApp dele, eu mandei. São Bruno mesmo que manda. Chegamos, hein, gente? A Tita já está afim. Vamos explorar. Nível exploradora. Nós estamos esperando só pra fazer aqui os check-in. Mas dá pra ter uma ideia do local, ó. Ali é um chalézinho. Ali tem outro. É. Ali tem outro. Depois a gente mostra mais, mas... Então aqui chama pousada Serra da Luz. Em Luminárias. Chegamos, gente. Antes de mostrar a pousada toda, nós vamos almoçar primeiro aqui, onde a gente vai ficar aqui na... No chalé 1. Ó, deixa eu mostrar de longe aqui. É um chalézinho mesmo, ó. O nosso chalé... A Tita quer explorar o local. Então aqui já começa a cozinha. Um fogão aqui antigo. Tomara que ele esteja funcionando. Fazer algo. É... Ver se tem água na pia. Tem água na pia. Só lembrar, só falar com o pessoal o que serve almoço e janta, né? É... Tem uns dias certos, né? É, só não vi nenhum coisa pra... Ah, tem aqui as panelinhas. Ah, os... Frigideira. É. Aqui temos o geladeirinho pra colocar as coisas que precisar. Aqui eles não forçam a gente a comprar nada. Aqui não tem nada na geladeira, ó. É verdade. Nós temos que comprar água. Eu não tinha nem pensado nisso. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo. Ó, porque é uma... Isso aqui dá pra três pessoas, né? É, tem uma caminha aqui que no caso vai ser da Tita. Cama de casal. Tem uma TV ali com... Parece TV a cabo. E aqui o banheiro. A poltrona da meditação e o banheiro. Muito espaço. Tem luz aí? Tem. Tem aqui. Uma piazinha. E aqui temos o box. O box. Com chuveirinho. E ainda tem uma varandinha. Mas o melhor de tudo está pra vir. Vocês vão ver. O melhor de tudo nem a cama, não? Ah, também. Mas o melhor de tudo é... Olha essa varandinha, gente. Olha a vista. A varanda, como eu disse, bem gostosa. Dá até pra ouvir o barulho da água caindo. Dá pra ver a água caindo lá, olha. Dá pra ver? Dá, olha. Ah, tá filmando. Você não tá chegando, não? Não, eu tô chegando. Mas às vezes... Ah, eu dei o zoom aqui. Não, gente. Muito gostoso. Olha, já dá até uma foto aqui. Então, essa aqui é onde a gente vai ficar. Aqui na pousada Serra da Luz. Então, aqui ainda é o primeiro dia que nós estamos aqui. Ainda não. Ainda é o primeiro dia. É, ele é o primeiro dia e vamos fazer a nossa primeira refeição. Porque aqui, hoje é sábado. Então, sexta pra janta. Sábado, almoço e janta. E domingo, almoço. É assim que funciona o restaurante aqui. E café da manhã todos os dias, né? Deixa. Aqui tem um quadro de quadro bonitão, ó. Aqui também tem outro. Então, vamos esperar chegar a refeição pra gente ver como é que é. É o franguinho empanado, arroz e batata frita. Sim. Mas tudo, mesmo simples, pode vir inesquecível. Mas nós estamos com fome. A pessoa é singela, gente. Olha. Um pouquinho de arroz que ela vai comer só. Não é. Porque eu tenho um desespero. Já tinha posto o arroz e não tinha filmado. Aí a porção que nós pedimos, ó. Batatinha frita, frango empanado. E o arrozinho. É isso que vem. Tá bem quentinho. Tá bem logo. E a trilha sonora daqui é muito boa, viu? Gostei. Fiquei fabulosa. Bom dia. Acordando cedo hoje, né, amor? Não, eu acordei cedo. Não, eu também acordei. Só não levantei tão rápido quanto você, né? É. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Acho que eu me levanto. Tomar um banho. Tomar um banho. Tomar um banho aí. Dar uma pintada no rosto. Dar uma melhorada na aparência. E que tinha, gente? Olha aí que o fio aqui. Ih, minha filha, a Tita já andou comigo hoje até. É. Nossa, a Tita é uma empolgação cada vez que a gente vai sair daquele quarto. Parece que a gente nunca saiu de lá. É. Toda vez. Vamos mostrar um pouquinho aqui o local pro pessoal. Aqui nós estamos bem no centro aqui do... Ó. Acho que aquele ali é o chalé do dono. Que eu já vi. Tá. A gente aqui tem também aqui também. Tá. E a gente aqui tem muita flor, muita planta, assim. Você não consegue nem digerir tudo. E eu fiquei olhando essa flor aqui que eu nunca tinha visto essa cor que em volta é amarela. E no meio tem essa cor bem diferente. E que isso aqui tá parece dentes de leão. Gente, ontem deu uma chuva aqui com muito vento. Então tá tudo com os negocinho no chão que caiu. Inclusive a piscina. A piscina é bem feita. É. Ó, a piscina com o tamanho bem legal. Ali ela entra ali, tá vendo? Tem uma passagem. Ali é a sauna. Só que no verão eles desligam a sauna. Então quando o pessoal sai da sauna, sai ele por baixo e já sai dentro da piscina. Tamo aqui no momento do café da manhã, gente. Mas pra fazer uma denúncia pra vocês. Quem que põe presunto, gente? Em cima do bolo doce, olha. Ah não, não é isso que eu pensei que você ia falar, né? Ah não, Madelene não separa as coisas. Não dá uma... Ah, não ligo não, gente. Gastura danada. Tá com doce não é bom. Nossa, bolo de pera. Bolo de quê? Delícia. Pera. Pera? É a vizinha, nossa. E a Madelina que deprimente, gente. A gente já xinralgiu. O que é isso, Madelina? Não tem nada melhor pra você fazer, não? O primeiro dia que a gente chega, gente. Quem quer descansar é depressão. A Madelina tá assistindo aqui? É porque tem tantos anos que eu não assisto isso que eu tenho assim, besta aqui. Eu nem lembro disso. Aí você falou a palavra certa mesmo. Besta, que você tá de besta mesmo. Olha, ele é fofo. Eu tô vendo a chuva chegar aqui no horizonte. Eu e a Tita, né Tita? Primeiro contato da Tita com o cachorrinho. Ela não... Agora que ela viu. Mas é burra, viu? Gente, ele tá aqui... Não, ele tá... Tem uns cinco minutos que ele tá aqui. Não, o problema é que quando lá em casa ela vê os cachorros a dois quilômetros de distância. Aí aqui... Mas aqui tá tudo novo, né? Aí começou a louca. Ai, que bonitinho. Igual você. Aí pronto, ele já percebeu o quê? Pergunta. Dá pra ter overdose de amora? E se comer amora, gente? Por quê? Meu Deus, viu? Então, o lugar que tem amora é aqui. Ajudava a fazer toneladas de geleia. E eu já comi tanto. E eu não consigo parar. É tipo comer bala. E você tá viciado. E você vai comer balinha, balinha. Sabe? Tipo uma coisa assim. É muito docinho. Muito gostoso. Olha o tamanho desse pé. E olha... Tomara que vocês consigam perceber Todas as coisas que ainda estão pra amadurecer. E como ele tá carregado. Tudo que tá pretinho aqui é... Vou me esbaldar aqui mais um pouco. Toda vez que a gente vai pra um lugar assim, gente... Mato, planta... A Madeleine vive um momento... Eu quero uma mudinha daqui. Ela tá querendo uma mudinha dessa... Dessa árvore pequenininha aqui. Pra pular no meio da sala, ó. E a Tita tá vivendo um momento... E se eu pulasse? Onde ia sair? Aqui embaixo, aqui... No limite aqui da pousada, gente. Tem uns caminhos aqui. E a Madeleine tá ali explorando. Não vai levar nada. Eu já tô toda enrugada aqui. E ela ali tentando entrar. Então chegou a hora da gente se despedir aqui. Tchau, gente. Da pousada. Serra da Luz. De luminárias. Quando a gente tá indo embora, geralmente é que começa a fazer sol. Abrir o tempo. A gente sempre chega e fecha o tempo. Porque tá ao contrário. Tá ao contrário. Agora fechou tudo aqui o tempo. Esfriou pra caramba. Tá muito frio. Mas a gente curtiu bastante. Foi muito bom. Então até mais. Gente, olha a Tita. Desde que eu comecei a guardar as coisas no carro. Ela não sai do lado do carro, olha. Com medo de... Da gente esquecer ela aqui. Você vai junto, viu, Titinha? Você não vai ficar aqui, não. Tá bom? Vamos voltar pra casa. Vamos lá.